...biométrico no terminal. A presidência, no temporário 1º do artigo 132 de meta interna, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. E ela deliberar sobre os desdobramentos das reuniões da Assembleia Fiscaliza em que esta comissão participou. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Projeto de lei 5487.018, primeiro turno, e parecer sobre o mesmo apresentado em plenário ao projeto de lei 1.900 e 2.015, no primeiro turno. Deputada Beatriz Serqueira. Projeto de lei 54.019, primeiro turno. Deputado Sargento Rodrigues. A presidência avoca para a seleitoria das recomendações apresentadas pelos membros dessa comissão, contendo os nominamentos da primeira reunião conjunto das comissões de justiça, administração pública, participação popular, e também da primeira reunião conjunto das comissões de fiscalização financeira e orçamentária, administração pública e participação popular, realizadas nos dias 10 e 12 do corrente mês. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições de apreciação no plenário. Projeto de lei 5.487.018, primeiro turno, dispõe sobre desafetação do trecho rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo aduá-lo ao município de Mutum. Autor, deputado João Magalhães, relatora, deputada Beatriz Serqueira. Indaga, relator, está em condições de emitir seu parecer. Sim, presidente. Tem vossa excelência a palavra. De autoria do deputado João Magalhães, o projeto de lei empígrafe dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo aduá-la ao município de Mutum. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.487, no primeiro turno, na forma de substitutivo 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputada. Em discussão, o parecer. Não haveria quem queira discutir, inserir essa discussão em votação. A senhora deputada, senhores deputados, qual a própria maneira como se encontra? Aprovado. Projeto de lei 54 de 2019, primeiro turno. O relator, deputado José Rodrigues, está dentro do prazo regimental, então, retiro de pauta por falta, por ausência do relator. Passa-se a terceira fase. Requerimento 2.603, 2019. Autor, deputado José Pedro Rodrigues, requer seja encaminhada a governadoria do Estado em Belo Horizonte, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão CEPLAC em Belo Horizonte, pedido de providências para que sejam apurados e, se comprovados, revistos gastos do tanto funcionamento do Centro Integrado de Internação Provisória de Patos de Minas, onde 45 funcionários trabalhariam para o atendimento de 4 adolescentes. Em votação, requerimento, senhora deputada, senhores deputados, qual a própria maneira como se encontra? Aprovado. A presidência recebe os seguintes requerimentos, de autoria do deputado Raul Belém, que requer seja realizada audiência pública do município de Frutal para debater a destinação do patrimônio móvel e móvel da Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada de Águas, e Hidroex. Requerimento, senhora deputada Beatriz Serqueira, que requer seja realizada audiência pública para debater as alterações do Conselho de Administração e Diretoria Executiva da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copaz. Sim, senhor. Amanhã ligou? Vai? Tem audiência pública? Tem audiência pública? Tem audiência pública? E nós temos que provar os relatórios das... 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 As Assembleias Carlias. Cumprida a finalidade de reunião, a presidência agradece... A presidência parlamentar, convoco os membros para reunião extraordinária, amanhã, 14 horas e 30 minutos. Eu sei. determina a lavatura da ata e incessa os seus trabalhos. A todos, uma boa tarde. Vá para o Tiroc. Estamos com a agenda cheia, amanhã a gente aprova tudo. Oi. Vamos lá. Deixei tudo para amanhã, porque amanhã tem reunião de tarde. A gente aprova os relatórios todos amanhã. O dia que você quiser.